Combinação amorosa entre signo de touro O amor entre pessoas do mesmo signo dá certo? Como é o relacionamento de touro com touro para namorar e casar? Como é o relacionamento de touro com touro? O relacionamento entre duas pessoas do signo de touro pode ser estável e gratificante, pois ambos compartilham características comuns que podem fortalecer a conexão entre eles. Touro é regido pelo planeta Vênus, associado ao amor, beleza e estabilidade. Aqui estão algumas características do relacionamento entre touro e touro. Combinação amorosa entre signo de touro Estabilidade e segurança Ambos os taurinos valorizam a estabilidade, segurança e conforto em suas vidas. Isso pode criar uma base sólida para o relacionamento, onde ambos se esforçam para construir um lar seguro e prazeroso. O amor entre pessoas do mesmo signo dá certo? Lealdade Taurinos são conhecidos por sua lealdade. Quando dois taurinos estão em um relacionamento, geralmente há uma confiança mútua e um compromisso sólido. Apreciação de conforto material Taurinos tem uma apreciação compartilhada por luxo, conforto e coisas bonitas. Isso pode resultar em um lar bem decorado e em atividades que envolvem prazeres sensoriais. Teimosia Uma possível desvantagem pode ser a teimosia comum a ambos os signos. Se surgirem desentendimentos, a persistência pode dificultar a resolução de conflitos. Como é o relacionamento de touro com touro para namorar e casar? Rotina e estabilidade Enquanto a estabilidade é uma força, pode se tornar uma fraqueza se levar a um excesso de rotina. É importante que ambos os parceiros estejam dispostos a introduzir novidades e aventuras em suas vidas para evitar que o relacionamento se torne monótono. No geral, o relacionamento entre dois taurinos pode ser sólido, prático e duradouro, especialmente se conseguirem equilibrar a necessidade de estabilidade com a flexibilidade para lidar com as mudanças inevitáveis na vida. A comunicação aberta e a disposição para comprometer-se são fundamentais para o sucesso deste relacionamento. Como é o beijo de touro? O signo de touro é associado ao prazer sensorial e à apreciação de experiências físicas. O beijo de touro é geralmente caracterizado por ser sensual, apaixonado e cheio de ternura. Aqui estão algumas características que podem descrever o beijo de touro. Sensualidade Taurinos apreciam os prazeres sensoriais, e isso se reflete em seus beijos. Um beijo de touro tende a ser sensual, explorando texturas, sabores e aromas de maneira mais intensa. Paciência e delicadeza Taurinos são conhecidos por sua paciência e abordagem tranquila à vida. Isso pode se traduzir em beijos mais suaves e delicados, onde o foco está na qualidade do momento. Afeto e ternura Touro é regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza. Portanto, os beijos de touro costumam ser carregados de afeto e ternura, expressando o profundo apreço que tem pelo parceiro. Comprometimento Taurinos valorizam relacionamentos estáveis e duradouros. Se estão comprometidos em um relacionamento, o beijo de touro pode refletir essa dedicação e lealdade. Exploração gradual Touro aprecia a abordagem lenta e gradual. Os beijos podem começar de maneira suave e evoluir para algo mais apaixonado à medida que a conexão entre os parceiros se aprofunda. Lembrando que a astrologia é uma forma de interpretação simbólica e não uma ciência exata. Portanto, essas características são generalizações e nem todos os taurinos se encaixarão nessas descrições. Cada indivíduo é único, e o estilo de beijo pode variar com base em várias influências, como personalidade, experiências pessoais e preferências individuais. Signo de touro no sexo A astrologia tradicionalmente associa o signo de touro a características como sensualidade, apreciação dos prazeres físicos e uma abordagem prática para a vida, incluindo a vida sexual. Aqui estão algumas características que são frequentemente associadas ao signo de touro no contexto sexual. Sensualidade Taurinos costumam ser considerados sensuais e apreciadores dos prazeres sensoriais. Isso pode se traduzir em uma abordagem lenta e consciente para o sexo, desfrutando de cada momento e explorando os sentidos. Estabilidade e conexão emocional Touro é um signo de terra, associado à estabilidade e à conexão com a realidade. No sexo, isso pode se traduzir em uma busca por conexões emocionais profundas e relações estáveis. Paciência e dedicação Taurinos geralmente têm uma abordagem paciente e dedicada aos relacionamentos, o que pode se refletir no aspecto sexual. Eles podem valorizar a intimidade emocional e física, construindo uma conexão duradoura com o parceiro. A apreciação da beleza Touro é regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza. Isso pode resultar em uma apreciação pela estética e pelo ambiente durante o ato sexual, como um ambiente agradável, música suave ou iluminação apropriada. Estímulo sensorial Taurinos podem ser particularmente sensíveis a estímulos físicos. Isso pode se manifestar na apreciação de carícias, massagens e outros gestos táteis durante o sexo. É importante ressaltar que essas características são generalizações e não se aplicam a todos os indivíduos do signo de touro. Cada pessoa é única, e fatores como a lua, Vênus e outros elementos do mapa astral podem influenciar significativamente a expressão da sexualidade de um indivíduo. Além disso, a individualidade, experiências pessoais e preferências desempenham um papel crucial na expressão sexual de cada pessoa. Touro e touro Como fazer para que dê certo no amor e paquera Para fazer um namoro dar certo com uma pessoa do signo de touro, é útil considerar algumas características associadas a esse signo. Taurinos valorizam estabilidade, lealdade, sensualidade e apreciam prazeres materiais. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a construir e manter um relacionamento bem-sucedido com um taurino. Estabilidade e segurança Taurinos apreciam a estabilidade e segurança em suas vidas. Certifique-se de oferecer um ambiente estável e previsível no relacionamento, tanto emocional quanto materialmente. Demonstrar lealdade Lealdade é uma característica fundamental para os taurinos. Mostre que você é confiável e dedicado ao relacionamento. Evite comportamentos que possam minar a confiança. Expressar afeto e ternura Taurinos apreciam gestos de carinho e ternura. Expressar seu afeto de maneiras tangíveis, como abraços, beijos e palavras carinhosas, é importante para manter a conexão emocional. Paciência e compreensão Taurinos tendem a ter uma abordagem paciente para a vida. Seja paciente e compreensivo, especialmente durante momentos de estresse ou indecisão. Valorizar a sensualidade A sensualidade é uma parte importante do relacionamento com um taurino. Invista em momentos românticos, atividades que estimulem os sentidos e estejam abertos a explorar a intimidade física. Apreciar o prazer material Taurinos muitas vezes apreciam o conforto material e a qualidade de vida. Isso não significa que você precise gastar muito dinheiro, mas demonstrar apreço por coisas de boa qualidade e valorizar o conforto pode ser bem recebido. Comunicação clara e direta Taurinos preferem a comunicação direta e clara. Evite jogos mentais e seja honesto sobre seus sentimentos e expectativas. Respeitar a individualidade Embora os taurinos apreciem a estabilidade, também valorizam sua individualidade. Respeite a necessidade deles por espaço pessoal e tempos sojinhos. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, como é o relacionamento de touro com touro para namorar e casar. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para a outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo 43-99-64-3321 Astrologo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. 43-99-64-3321